Muito bem, vamos para a nossa oração da viração do dia. Como foi o dia? Como foi até agora? Lutas? Dificuldades? Aflições? Pois é. Mas Deus, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para todos sempre. A palavra dEle não falha. A promessa dEle não falha. É só você continuar confiando, crendo. É só você continuar esperando em Deus. Porque os que esperam em Deus, está escrito, que sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Os que esperam em Deus, eles vencem. E você vai vencer. Essa situação vai mudar. Seja ela qual for, ela vai mudar. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Está escrito, tudo é possível ao que crer. Você diz assim, mas ô bispo, como que o senhor diz que essa situação vai mudar? Se o senhor nem sabe qual é a minha situação. Porque está escrito, tudo é possível ao que crer. Se você crer no poder de Deus, não há nada impossível. Nem para Deus e nem para quem crer nele. Vamos falar com ele? É momento de oração. Se possível, feche os olhos. Meu pai, mais uma vez, Senhor. Aqui estamos na tua presença. Mais um dia, mais um momento, mais um horário falando contigo. De mãos dadas com essas pessoas que estão perseverando, que estão crendo, que estão confiando na tua promessa. Eu sei também que existem pessoas agora que se encontram desanimadas, desesperançadas, até desacreditadas. Mas a tua presença, o teu espírito, o teu poder, nesse momento, pode mudar mente e coração. O senhor pode avivar a chama da fé. O senhor pode avivar a tua palavra, o teu poder, dentro dessas pessoas. Meu Deus, agora, nesse momento, amarra todo o inferno. Todos os demônios principados, potestades, toda a maquinação do mal que caia por terra nesse momento. Todos os espíritos opressores, depressores, todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que haja paz, que haja saúde, que haja, meu Deus, agora, o brilho do teu rosto na vida dessas pessoas. Levanta, fortalece, renova, meu pai. Pois entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. E você que crê, diga assim, meu Deus, me guarda, me proteja, me livra dos males físicos e espirituais. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Deus é contigo. É só você ser com Ele. Deixa, dá um toquezinho aí nesse joinha, deixa o seu like aí. Não custa, não paga. Quando você faz isso, você nos ajuda a evangelizar. E também, se você não é inscrito no canal, clica aí. Inscrever-se. Para você também ajudar a fortalecer o canal e receber os vídeos assim que a gente postar. Receber aí a notificação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nesse domingo. Nesse domingo nós vamos estar às sete da manhã, a primeira reunião. E a principal às nove e meia da manhã. Aqui na Igreja Hospital da Alma. Na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. Essa reunião pela manhã para transformar sua vida e transformar sua família. E três da tarde o tratamento para a cura dos vícios. Nesse domingo. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Lembrando que domingo, oito da noite, nós vamos ter uma live com uma empresa que trabalha tirando, né? Diminuindo as dívidas que as pessoas têm com cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimo bancário. Eles que conseguem diminuir em média 70, 80% dessa dívida. Porque essa empresa foi formada com profissionais que trabalhavam nessa área de crédito dos bancos e eles conhecem as brechas da lei e por isso eles trabalham fazendo isso. E muitas pessoas nem sabem que isso existe. Eles sabem que é possível diminuir uma dívida em 80%, não é? E claro que quando essas pessoas não sabem, toda vez que tentam renegociar com o banco, a dívida só aumenta, toma fermento, cresce, só piora. Então, se você conhece alguém que está nessa condição, diz que nós vamos fazer uma live aqui pelo YouTube, nesse domingo, oito horas da noite com essa empresa e você vai conseguir mandar perguntas também para tirar suas dúvidas ao vivo, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.